Olá gente, vamos continuar. Eu não sei como, mas acho que meu foco voltou e aqui, opa, legal, já tem um inimigo ali, olha. Ainda perguntou, estou com medo? Eu não estou com medo, minha filha, você só é chato. Dá, dá para pular. 43, 45, ele saiu correndo? Olha, ele tentando. Não gostei, não gostei. Passei de level. Dá para usar as picareta aqui? Dá. Acho que eu vou botar em vigor, para poder atacar mais, limite de peso. E eu não vou botar, eu não quero aquela arminha que eu ganhei. Não quero, vou botar em vigor, limite de peso. A força. Bônus de atributo. Destreza. É isso? Peraí. Aumenta com destreza. Requisitos. Dez de destreza. Aqui, requisitos. Dez de onze de destreza. Ah, eu só preciso de mais um ponto de inteligência que eu posso usar. Só que é uma faca de dupla empunhadura. Adagas gêmeas. Três de dez. Cinco de dez. Ele só dá uma mão na faca. Próximo, eu não aumento a inteligência. O que é isso aqui? Uma alavanca. Eu preciso de uma alça da alavanca. Ok. Eu não continuo sem conseguir enxergar nada. É uma pessoa que tá parada aqui? Mano, imagina se eu pudesse pular em cima dela. Bom, eu desci batendo. Eu aumentei meu vigor, meu filho. Ah, rapaz. Eu aumentei meu vigor. Agora eu ataca, 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 ataca. Só nos ataques, rapaz. É isso. Não interessa a minha arma. Eu vou ficar aumentando o meu vigor. Oh. Só nos ataques. Só no cutuque. Só nos cutuque. Olha o cutucas. Oh, meu Deus. O que é isso? O que é isso? Atacando fogo e tudo. O que é isso? Atacando fogo e tudo. Não gostei. Não gostei. Como é que eu... Como é que eu... Como é que eu troco mesmo? Ah, lembrei. Troca. Hum. Me ligou, me ligou, me ligou, me ligou, me ligou. Tudo que ligou. Olha, dei parry. Que isso? Quase fui de base. Quase fui de base. Olha o caldo de garanguejo. Que legal. Pô, sabe o que podia ter? Eu acho que eu não tenho a... Eu não ganhei o negócio. Mas bem que podia ter. Tipo assim, você ganhar, você aprender como é que faz. Tá ligado? Ele tá atacando coisa em mim. Sai, homem. Uma faca de caça. Homem de mamão. Muito bom. Tem coisa ali também. Opa. Peguei. Raiz de artemísia. É, ali dá pra subir. Meu Deus, que jogo escuro. Eu não tô enxergando o que eu tô fazendo. Ei, mas... Peraí. Aqui, ele pede... O requisito dele é 13 de destreza. Esse aqui é um de inteligência. Esse aqui dá mais cinco. Esse aqui será mais um. Vai ficar simples. Pô, melhor essa aqui, mano. Dá mais dois. Parada, tá parada, tá parada. Dá pra fazer. Esse aqui tem como eu... Será que dá pra botar vários itens? Anyway. Ah, é até bom, porque eu posso botar um escudo. Mas a merda do escudo é que eu sou ruim, né? Deixa eu comer uma maçã. Enquanto isso. Tá, tudo bem. Meu escudo do caralho. Não sei o que tá acontecendo. Tá, tô pegando tudo. Os itens não indicam no meu peso mesmo. Então, tô indo. Estão indo. Dá pra subir aqui. Meu vigor. Meu vigor. Pera, ele é um... É. Ah, não foi aqui que eu... Que eu salvei? Foi. Salve de novo. O que que é isso? Me acertou. Me acertou. Me acertou. Tô pegando fogo. Mano. Mano, teleguiado esse caralho. Corre. 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 Os troços vão perdendo durabilidade. Inferno. Tem ferreiro ali, né? Tem ferreiro ali, né? Então... Qualquer coisa. Então, eu estou escutando. Eles não daram. Mano, eu tô dando o Perry. Mas eu tô tentando dar o Perry, né? Ah, se acertaram. Obrigado. Muito bom. Esse cara é muito roubado. Morri duas vezes em seguida. Dá licença. Dá licença. Dá licença. Ah, dá pra... Tem dano de queda. Fora-se. Ah, mas o outro não voltou. Pelo menos. Toma, Perry. Toma, Perry. Seu filho da puta. Porra, me matou duas vezes, seu merda. Corno do caralho. Chave do refeitório. Será que é onde eles estão? Libera, meu amigo. Com licença. Mano, ele não sabe pra quem ele... Ele olha. Ai, mano. Eu tô morrendo. Sabe que eu tinha foco. Pronto. Opa. Deixa eu comer. Come, 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 come. Eu tô perdendo o Perry porque ele tá mudando a pessoa que ele tá focando. Ah, o barulho de que eu perdi o Vigor. Meu Deus. Ele fez um vum, vum, vum. Corra ou esquive e pressione X. Eu vou acabar ficando sem... Sem sopinha. Uma maçã. Ou dá pra fazer aqui? Dá. Dá pra cozinhar nessa... Dá licença. Eu sei que você quer falar comigo, mas eu vou falar com o jogo agora, não. Caralho, nove. Nove. Só peri cogumelo. Hummm. Trip. Tá, tio, vamo falar. Obrigado, stranger. Se eu puder sabotar a porta, manter mais desses savagos por acertar sacramentos, mas eu tenho o meu foda-se todo, também. Eu acho que tem uma razão de que eu sou um blacksmith, mas não um soldado. Se você não precisar de nada preparado, você vem comigo. Nada fora aqui. Isso vai abrir a porta. Pegue-se para o sacramento. Reparar o equipamento em uso. Free! Reparar tudo. Free! Ai, que delícia! Comprar. O que é isso? Olha os carros. O que é isso aqui? Receita! Receba! Pô, posso que... Eu posso pegar uma pá? E vamos ver isso aqui. Nossa, é muito caro. Eu não tenho dinheiro. Pera, eu peguei o estoço? Eu já peguei. Peguei um. Não peguei a pá. Peguei? Não, peguei. Peguei agora. É... Vamos usar a pá e a receita. Deixa eu ver agora se dá para usar aqui. Precisa da receita? Folha de jatermizia. Eu não tenho. Eu acabei usando tudo. Ó. Ó. Parabéns. Filha da puta. Vamos vender? Vamos vender. Vamos vender isso aqui. Vai vender essa daqui que é a postinha. Vender isso aqui. Vender isso aqui. Vender isso aqui. Essa aí passou. Essa aí passou. Essa aí passou. Ô meu Deus. Eu estou apertando sempre para... Para sair um negócio sem querer. É comprar e vender. Tá bom. Agora eu tenho dinheiro para pegar umas mãos. Por quê? É que precisa de força. Destreza. Força. Fé. Ô. Inteligência. Eu vou ser maquinho. Eu vou ser maquinho. Coim, 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 coim. Coim, 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 coim. Empunhar um cetro ao cajado permite evocar magias poderosas usando suas runas exclusivas. Ah, tá. O ataque continua sendo... Qual é que é aquilo? Eu preciso melhorar a minha inteligência. Eu botei um de destreza pelo menos, mas agora não... Então eu vou ficar... Eu tenho que aumentar meu foco também, né? Para eu poder usar mais magia. Vou vender. Vamos lá. Vamos vender isso aqui. Vamos vender. Eu vou ser maquinho. Eu quero ser maquinho. Eu amo ser maquinho. Comprar. Vender. Não. Comprar. Agora... Beleza. Isso aqui melhoraria? Melhoraria. Nossa. Nossa. Tá. A calça melhoraria? Nossa. Bastante. Mas eu não tenho grana. Onde que eu vejo quanto tempo? Ah, 61. Nossa. No canto superior esquerdo. Vender. Eu vou vender esses frascos, gente. Eu não sou de usar. Eu odeio coisa que aumenta... Isso aqui eu não sei o que é que é. Eu vou vender, não. Ai, aprimorar, aprimorar. Essas coisas assim, como ele não está gastando... Nada, eu vou deixar. Agora eu tenho dinheiro. Eu vou comprar essa calça. Tenho. 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 Tenho e... A gente não dá para comprar o carry. Tenho. Agora eu tenho tudo. Pronto. E pode não aparecer, gente, mas só um... Um troço já o suficiente para eu morrer ou não. Dá para subir aqui, né? O que tem aqui em cima? Ah, tem folha de artemísia. Ah, tem folha de artemísia. Cara, o que era? Eu ainda não consegui descobrir. O que é isso aqui? Analisação. Não, seu animal. O que é que eu consigo ver? Atividades? Tô seguro, olha. Eu queria saber o que que é. Magia de carregada deve ser segurada para ser cuidada. Só que a gente pode se interromper em condições invocadas. Eu uso minha vida para ganhar foco. Consumo vida para ganhar foco. Não gostei. Não gostei. Não gostei. Tem para cá. Opa! Nossa. Tauba de tira o álvaro. Ô, meu Deus. Toma. Primeiro foguinho. Segundo foguinho. E agora não tenho mais foco. Agora, se eu quiser. Eu tô dando mais dano do que eu tava com as espadinhas. E aí? Quase adagas. Ai, meu Deus do céu. Tem coisa ali em cima. Opa! Dá pra vender. Como é que eu chego ali em cima? Não é por aqui Muito bom É porque Se você apertar Oh meu Deus Vamos devagar Vamos devagar Trapos de prisioneiro Sagrado Oi Olha, ele diminui bastante Mas ele também diminui Que isso Que isso, olha isso Vou tirar muito Meu negócio É só pra Se eu quiser ficar ágil de volta Tem coisa aqui? Não parece Ah, olha onde vem parar O que é? Ah tá, que eu podia Mano, eu não sei o que que é Mas parece que foi escuro de novo Deixa eu vender mais coisa E aí eu Calma E aí vamos continuar, né? Porque eu vou ficar aqui Vendendo e vendendo E vendas E vendas Pô, meu FPS Tá tancando demais Esse jogo é bonito demais Pro meu PC da Xuxa Ele tá indo Ele tá variando entre 60, 70, 80 Ele vai dando umas Engargada Isso porque eu já montei No modo desempenho Ah, é pra eu subir Oh meu Deus Quase que eu faço merda Todos caem Mas só alguns Serguem em revolta Fala e nos oprime Depois cobra impostos Pedimos por comida e remédios E envio soldados Ellsworth Elias Grafton E os lords de Styr Não passam de fantoches Do continente Revoltem-se Retomem seus lares Volts E sempre foram Revoltos Ah, por isso que é Risen Porque tem o sintoma De Arise Arise, Mudgefellows Será que dá pra eu Ser furtivo? Outra escara Tem Ele morreu Pera, tem coisa ali, né Tem 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 Dinheiro O cara caiu ali O troço dele Tá ali embaixo Não vou pegar não Caiu Caiu, meu filho Ih, fudeu Cabelo encolheu Todinho Que que é isso aqui Aquela luz ali Parece que ele dá pra subir Sei lá Que que é isso aqui Alavanca de quê Oh, meu Deus Não tem foco Não tem foco Ele errou Tô tentando da Perry Agora faleceu Muito bom Ele deu alavanca Ah, quando ele tá em batalha Quando ele tá em batalha Parece que ele usa sim Vigou pra poder correr Parece Dá pra subir ali Vamos continuar Vamos Como é massa Como é que eu subo? Não dá pra subir Dá pra descer Também não Dá pra vir pra cá Deve de Deve de ser Pera, dá pra subir aqui? Não Achei que fosse subível Subível Vamos lá Não, eu não quero Eu não quero Você Sua visão Se você faz Se você faz Para sacramentas Existem mais melhores coisas E bandidos Em frente Grande espécie Estou em torno Estou em torno Eles dizem Eles dizem Que isso era um homem Eu queria ir atrás Mas o pai dizem O pai dizem Que os torneis Não se torne E ele é certo E aí 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 meu Deus ela ela é e dá para cozinhar na fogueira dá-lhe certo a senhora vou fazer o caranguejo o caranguejo não apesar que os dois estão 35 de vida mas aqui eu já tenho muito mais carne caranguejo é não entendi o favor do item é de bom tudo bem né Opa pera aí dá para fazer mais e pronto e tá eles falaram que tem um monstro na floresta E aí o meu tempo tá errado Ah tá mano a iluminação desse jogo eu não tô conseguindo chegar direito o Mangue urban E aí 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 e olha cheio de cogumelo cheio de troço eu não quero que eu faço a comida E aí E aí e vamos salvar e aí e salvando salvão 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 E aí E aí Gostei não e não gostei Não gostei nem um pouco Tá Estou me sentindo Ah, tá ali, tá lá pra cima Com licença, o que que é isso aqui? Tem alguma coisa escrita? Taulec do Vain tinha apenas nove anos de idade Quando os cavaleiros de Bolém queimaram vivo sua casa Seu crime? Ser filho de pais Que usaram questionar seu rei As centenas de Taulec ser nossa província de Sacra As centenas de províncias do Mar Micinério Lutamos por cada uma delas Somos muitos, somos revoltos É Eu acho que eu Eu não quero matar revolto não O que que eu tenho que matar revolto? Vou dar mil anos pra poder cavar o negócio Porra Uma raiz Não tenho ideia Que dá pra subir Oh meu Deus Mais um ali Pega fogo Pega fogo Pega fogo Outro que foi parar lá no chão Sim, estou olhando pro lado errado Que eu sou desses Eu ouvi barulho de arma E eu estava certo Ele falou Lost Não, muito obrigado Ui, que delícia Não estou conseguindo usar Oi Ai Tira muita vida Comida Comida Muito bom Muito bom Muito, muito bom Tudo que eu não precisava Morre de brasa Morre de brasa Meu Deus do céu Meu Deus do céu Que bonita Essas plantas Ai Que lindo O que é isso? Que lugar é esse? Ah Interessante Essas figuras Tem coisa aqui Tem coisa aqui Tem coisa aqui Tem coisa aqui Pega Bom, amigos Vamos ficá-lo por aqui Na próxima A gente continua nesse Local diferente, né? Então Até a próxima Tchau, tchau